O que cheiro é esse? É cheiro de cheiro. Cheiro de cheiro? É cheiro de cheiro. Nunca vi isso, cheiro de cheiro? Não. Menino, que delícia. Como é bom o cheiro do cheiro. É cheiro de cheiro. Nossa, gente. Será que não é bom provar isso? Para vocês saberem como está isso daqui. Vamos? Vamos que vai? Muito bom. Vamos? Boa. Boa. Oi? Olha. Mais uma. Mais uma casa da Orga. Certo. Na casa da Vanderlei. Tá bom. Na casa da minha irmã. Tá bom. E aí depois na casa, no Belele, comprar alguma coisinha para a tua mãe. para a tua avó. Alguma coisinha. Que depois você vai voltar com ela lá. Para comprar mais coisa. Tá bom. Então vamos. Bora. Vê com a avó, eu vou desligar a TV aqui, fechar a porta. Onde é o controle da TV? Aqui. Pronto. Fechar essa porta aqui. Vocês viram, pessoal, que o voo está melhorando? Vocês percebem ou não percebem? Hoje a gente vai fazer as visitinhas. Olha que benção. Deixa eu só abaixar. Se não vai dar problema na minha... Depois eu aumento. Se não vai dar problema no meu vídeo aqui, direitos autorais. Promoção cozinha completa da Predileta. Não deixe de participar da cozinha completa. Eu estou pondo de novo, hein? Eita, está caindo. Mas eu preciso passar, então, uma fitinha nele. Ô, vó. Fala assim para o vô. Fala assim, ô, vô. Fala assim, ô, vô. Depois eu vou lá com o Gabriel. Eu compro as coisas. Fala assim para ele. Para ele não ficar se incomodando com o Belenelli, entendeu? Explica para ele. Fala. Porque senão ele vai ficar se incomodando. Pai. Espera aí, vô. Deixa eu achar a minha capinha aqui do celular. Está aqui fora, pai. Ah, está aqui fora. Tá. A mina mesmo ali, ó. Oi, vô. Deve dinheiro com a sua vó. Que ela vai comprar dois feijões. Depois eu vou com o Gabriel. Ou se não puder ir hoje, eu vou segunda. Aí nós compra tudo que precisa, tá? Eita, amanhã, tem? Tem. Fala que tem. Fala que tem. Tem, eita, amanhã? Eu acho que tem. Ah, então deixa. Então. E o carvão? Deixa o carvão se dá lá. Porque eu não... Não, depois o Gabriel pega. Tem o tamanho do saco. Tem, tem um já. Ó, o carvão precisa comprar. Não, a avó depois compra. O Gabriel, não tem problema. Ah. Não tem problema. Depois o Gabriel vai trazer. Ah, vai? Vai, vai trazer. Só as visitinhas já está bom, já. Assim não cansa muito também. Então? Só ir visitar? Só ir visitar. Então tá bom. Vambora? Vambora? Daqui a pouquinho, tem que ter de volta já. Tá bom. Beleza. Então vamos, então. Vamos. Ó. Viu? Não pode esquecer da focinheira. Tá bom? Vou lá esquentando o carro. Vai lá. Gente, pra vocês verem como é que é. Deixa eu aumentar o volume da minha avó. Escutar aqui o... Como é que é as coisas, né, gente? É a gente acreditar. É a gente colocar muita oração. Nossa, tá fechada aqui. Eu fechei. Ai, meu Deus do céu. Fechei a porta ali. Tô falando alto. Perdoou coisa aqui pra tampar essa música. Daqui a pouco os negócios falam que eu tô roubando as direitas autorais. Nossa, tá roubando as direitas autorais do nosso vídeo. Gente, é o seguinte. Vocês vêm aqui com muita oração, muito pensamento positivo. As coisas estão dando certo. Gente, obrigado por tudo. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo mesmo, viu, pessoal? Muito obrigado a cada oração, a cada pensamento positivo. Vamos em frente. Vamos juntos que vai dar tudo certo. E vamos fazer as visitinhas agora.